Olá, minha turma do terceiro ano, hoje nossa revisão no livro de atividade de reforço será nas páginas 180 até a página 182 de geografia, vamos começar. Número 1, o que é tecnologia? Escreva, é o conjunto de técnicas e instrumentos que são utilizados na realização das atividades. Número 2, na sua opinião, que avanços a tecnologia nos proporcionou nos transportes? Escreva, modernizou e melhorou os veículos. Número 3, que produtos representam os principais avanços tecnológicos na comunicação? Responda, os computadores e os aparelhos celulares. Número 4, que aparelho no setor da tecnologia você deseja criar? Qual é o objetivo dessa criação? Resposta pessoal, e no 5 agora desenha a criação do quesito anterior. Resposta pessoal, página 181, número 1. Qual é o significado da palavra? Acessibilidade, escreva, é o direito que todas as pessoas têm de usufruir de benefícios da vida em sociedade. Número 2, numere corretamente. 1, para pessoas com dificuldade de locomoção permanente. 2, pessoas com dificuldade de locomoção temporária. Gestante, 2, pessoas com deficiência visual irreversível. Número 1, pessoas recém-operadas. 2, e pessoas paraplégicas. Número 1. Número 3, ligue cada imagem à placa relacionada à acessibilidade correta. Então, observe as placas e as imagens e faça assim a ligação. Número 4, desenhe o semáforo sonoro, que auxilia as pessoas com deficiência visual. Faça uma pesquisa de imagens no YouTube e assim faça o seu desenho. Número 5, complete o quadro. Libras, significado. Língua brasileira de sinais. Utilização, comunicação entre pessoas surdas. Página 182, número 6. Pesquise o significado da palavra abaixo. Braille. Escreva, sistema de escrita caracterizado por possuir pontos que, em relevo, dão indicações de leitura para pessoas com deficiência visual. Número 7, elabore no espaço abaixo. Um cartaz sobre a importância da acessibilidade para a vida em sociedade. Lembrando que esse tipo de acessibilidade pode ser rampas, né, que dão suporte aos cadeirantes para ter acesso às ruas, né, às calçadas, às entradas, né, de lugares. Número 8, você conhece alguém que possui algum tipo de deficiência? Quais são os principais problemas que essa pessoa enfrenta? Resposta pessoal. Você merece nota 10, porque assistiu toda a aula até o final. Então, faça aí as atividades, responda bem direitinho. Qualquer dúvida, é só perguntar à tia no privado, tá bom? Tchau e até a próxima aula!